O projeto Acolha é um projeto que já vem sendo desenvolvido aqui no município de Rolim de Moura. Hoje acontece mais uma etapa dele aqui na Escola Tiradentes. A gente vai conversar com a psicóloga, a Josiane Rolim, que vai falar um pouco mais desse projeto. Josiane, um projeto de suma importância e que abrange as crianças aqui do município. Sim, a gente veio trazer esse projeto para a escola, né? A Infância Pede Socorro, o projeto Acolha. Ele é um projeto desenvolvido ali pelo CRAS, pelos assistentes sociais e psicólogos. Então, é a equipe psicossocial que vem abordar sobre o tema Acolha, Infância Pede Socorro nos dias de hoje. E vem acalhar nesse mês que passou, do 18 de maio, né? Falando sobre a prevenção do abuso e a exploração sexual de crianças. O nosso projeto, ele tem essa ideia. Então, trazer informação para as crianças do município, tanto a rede municipal como estadual. Nós dividimos a rede CRAS e CREAS e estamos trabalhando em equipe. Então, enquanto o CRAS vem para uma escola, o CREAS está indo para outra. E nessa parcelia, a gente vai entrar em todas as escolas, deixando a porta aberta para quando a escola precisar da gente, como rede, estamos à disposição. O projeto Acolha, ele vem falando da prevenção do abuso e exploração sexual contra crianças. Então, essa palestra que a gente vai fazer daqui a pouco, vai mostrar os sinais, os sintomas, como se defender. Vai passar informação para as crianças, para que elas possam se alertar, como denunciar, para quem contar. Então, deixar essa rede ampla para ela de proteção. Então, mostrar todos os sinais para que ela possa se prevenir e contar para alguém. Através desse projeto, teve alguma criança que já procurou vocês para falar, olha, em casa, a minha mãe faz assim, o meu pai faz assim? É, a gente começou as palestras recente, né? CRAS e CREAS tem mais ou menos duas semanas. E até o momento, assim, para a gente não, mas para a rede de proteção que a gente fala para a escola, sim. A gente tem recebido relatos. Os casos aqui em Rolim de Moura têm aumentado muito nos últimos dias. Então, é uma preocupação muito grande. Esse projeto, ele é exclusivo do CRAS aqui de Rolim de Moura, Mário. Porque há dois anos atrás, o CRAS foi provocado por uma profissional aqui da rede a fazer esse programa, porque ela estava chegando muitas denúncias. E hoje em dia não é diferente, até então, que a gente está com mais casos esse ano. Porque as crianças voltaram para a escola e aqui é o momento onde elas têm confiança nos professores, na diretora e acabam fazendo a denúncia. Aproximadamente quantas crianças já foram diagnosticadas, que foram abusadas? Dá para ter uma noção, mais ou menos, nesses últimos dias? Nos últimos dias, o município estava com o número que a gente fala de 13, já tinha aumentado para 18, se eu não me engano. E recentemente, agora a gente está com números para investigação. Então, não tem o dado certo. Mas esse ano já está aumentando muito o que a gente fala, drasticamente. E a gente prefere que esses números aumentem, porque assim a gente consegue auxiliar essa criança que está precisando de cuidado e de proteção. É uma forma também deles confiarem em vocês e falarem sobre o assunto. Sim, sim. Até então, que a gente deixa claro, né, que o abusador, ele vai trazer essa criança como culpado. E aqui nas palestras, a gente tenta deixar isso claro. Não importa o que ela fez, se foi algo errado, ela precisa entender que ela não é culpada. E ela precisa confiar e contar para alguém. E uma coisa que a gente está batendo muito na tecla também, Mário, é que às vezes essa criança já denunciou para alguém e essa pessoa não fez nada. Então, para que ela busque outra rede de apoio, uma rede fora de casa às vezes, para que essa pessoa leve essa informação para os órgãos de proteção. Porque às vezes, quando se fala dentro de casa, a gente diz que a denúncia fica ali fechada. A família sabe, protege essa criança, só que internamente. E esse abusador vai fazer com outra pessoa. Por isso, tão importante a denúncia.